Esta é, no seu conjunto, a maior obra de ferroviária que lançámos nos últimos 100 anos. E isso diz muito de como, ao longo das últimas décadas, a prioridade esteve muitas vezes mais focada na rodovia do que na ferrovia e temos agora que fazer um esforço acrescido para recuperar o tempo perdido. E esse esforço é absolutamente essencial. Bom, é, em primeiro lugar, essencial porque para enfrentarmos o maior desafio de mitigação das alterações climáticas, nós temos que dar prioridade efetiva à descarbonização da economia. E no esforço da descarbonização da economia, o transporte tem uma peça fundamental. E por isso, quando estamos a investir na ferrovia, estamos a retirar mil camiões das estradas e ao tirarmos mil camiões das estradas, estamos a tirar muitas toneladas de CO2 da nossa atmosfera. Em segundo lugar, é absolutamente essencial para assegurar aquele que é o grande objetivo e a visão que temos sobre o desenvolvimento do nosso território. Melhorar a nossa competitividade externa e a nossa coesão interna. Esta linha não vai potenciar só a ligação do Porto de Sinos à Europa. Vai potenciar também a ligação da Europa ao Porto de Sinos. E isto é muito importante, porque significa que reforçamos simultaneamente quer a nossa ligação ao continente europeu, quer a nossa ligação ao mundo. É verdade que Sinos fica em melhores condições de receber mercadorias que podem ser distribuídas para a Europa. Mas significa também que toda esta região da Europa vai ter melhores condições de exportar para o mundo a partir do Porto de Sinos. Isto é a competitividade externa, mas nós temos que olhar para a competitividade externa como também uma oportunidade de criar maior coesão interna. E é por isso que é fundamental que esta linha, que atravessa no fundo toda esta grande planície alentejana, não seja uma obra para que quem cá vive fique a ver, como disse o Sr. Presidente, os convóios passarem. Pelo contrário, tem que ser mais uma oportunidade para que as empresas aqui se fixem e possam ver nesta infraestrutura uma melhor oportunidade de, instalados aqui no nosso lentejo, terem melhores condições de exportar para a Europa ou exportar para todo o mundo a partir do Porto de Sinos. E basta olhar para o mapa para compreender que é difícil encontrar no conjunto da Europa e seguramente na Penínsia Ibérica um sítio mais atrativo, mais bem servido de infraestruturas para localizar a produção de bens para exportação do que será todo o eixo servido por esta nova linha férrea. Ora, é por isso também que temos de criar condições para que haja melhores condições para a fixação de empresas, a criação de emprego e a melhoria da produção. É nesse sentido que no quadro da renegociação que fizemos do Portugal 2020, dos 5 mil milhões de euros que vão reforçar o financiamento para o investimento empresarial, 1.700 milhões de euros, 1.700 milhões de euros, estão reservados exclusivamente para serem utilizados nos concelhos do interior, de forma a que haja condições mais positivas para que aqui se possam fixar empresas. Naturalmente, para além de fixar empresas é importante potenciar tudo aquilo que é o capital endógeno dos recursos endógenos desta região e, por isso, a possibilidade da criação de uma nova extensão técnica na zona das pedras é absolutamente vital para melhorar a competitividade desse setor. Mas também podemos investir no regadio para continuarmos a melhorar aquilo que é o potencial da produção agrícola. Ora, eu gostaria de recordar que nós negociámos muito recentemente com o Banco Europeu de Investimentos e com o Banco do Conselho da Europa o financiamento de um programa de mais de 90 mil hectares de regadio. Parte dele reservado para a expansão do Alqueva, mas outra parte dedicada a todo o país. E que neste momento estão abertos concursos para a candidatura, quer dos projetos de alargamento de Alqueva, quer de alargamento de outros sistemas de regadio no resto do país. E que é muito importante que autarquias locais, que associações de produtores, que empresários em nome individual se apresentem a esse concurso de forma a que possamos financiar da melhor forma possível a expansão da área de regadio que, como já vimos no Alqueva, é uma enorme oportunidade para o desenvolvimento integrado de toda a região. Pela melhoria da produtividade agrícola, pela diversificação da produção agrícola, pela oferta que melhora, ou melhor, o contributo que dá para a melhoria da oferta turística, mas também para a localização de outro tipo de atividades. É por isso um bom dia. Um dia em que não nos limitamos a anunciar uma nova obra, mas pelo contrário em que assinamos o contrato para que a obra possa mesmo ser realizada. A partir daqui, a responsabilidade, o peso e a atenção, e o mérito também, passará a estar nas empresas adjudicatárias que têm agora a responsabilidade de lançar esta obra. Queria desejar a maiores felicidades no decurso desta obra, desejar às infraestruturas de Portugal a rapididade de educação dos outros troços, que são vitais, e desejar a toda a região, e em particular ao Conselho do Redondo, a maior capacidade possível de aproveitamento das mais-valias que esta infraestrutura oferece à região, porque, como disse, se é muito importante melhorarmos a competitividade externa, é absolutamente essencial melhorarmos a coesão interna, e para isso é necessário que cada território seja capaz de extrair todo o potencial que esta nova infraestrutura oferece. Quanto ao país, acho que o país chegará seguramente a ganhar, e esta é uma boa demonstração, que na gestão do ciclo económico desta legislatura, a prioridade ao rendimento dá lugar à prioridade ao investimento, é a gestão correta, de forma a assegurar que no momento em que a economia internacional revela algum arrefecimento, não será isso que deixará de nos deixar desprevenidos, nos colocará desprevenidos no momento em que podemos e devemos reforçar crescentemente o investimento público. E aí